E aí pessoal, eu vou mostrar o celular que eu ganhei na rifa do Topos da China, do Atentitec, o Honor 9, já tá aí. Agora eu vou abrir. Agora eu vou abrir o zoom, vai o aparelho, já tá ligado aqui que eu já liguei. Já tá com a capinha também. Aqui na caixinha de película, de boa. Chavinha pra tirar o chip, aqui tem o manual. Cabo e carregador. Cabo tipo C, carregador aí, top. É isso aí. Valeu pelo celular que eu queria ter ganhado, queria bastante ganhar. E aí tá aí. É isso aí, valeu.